Hoje é sexta-feira, dia de café da manhã com o nosso telespectador, né? E aí, o Fred Silveira? Tá comendo frutinha, amado! Reta final de ano, todo mundo focado na dieta, projeto verão. Bom dia pra você! Bom dia, Manoela! Olha, eu na verdade já tô seguindo aqui o seu exemplo, né? E principalmente porque algumas pessoas acabam fazendo essas promessas pra o ano que vem. Eu já comecei a minha agora. O pessoal pega muito no meu pé que eu vou nas feiras, que eu vivo fazendo o café da manhã. E hoje, então, eu resolvi começar esse café da manhã diferente. Seguindo o exemplo de Manuela Queiroz, porque eu sei que a Manuela sempre come frutinhas de manhã pra estar com esse corpinho que ela tem aí. Então, não seria diferente. Olha, inclusive eu prometo que no ano que vem eu vou perder um pezinho e já comecei a fazer aqui esse projeto. Claro que não é fácil aqui na Delicata com tantas delícias, mas eu prometo que eu vou começar. Ó, você gosta de pitaia, Manu? Eu amo! O que você acha dessa frutinha aqui, ó? Isso é gosto de rico. Além de gostosa, é bonita, né? Perfeita! Traz pra mim um pouco de fruta, vai! Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu prato aqui... É, não, eu vou deixar meu prato aqui, agora eu venho comigo aqui, Manuela, Joãozão. Vem também, deixa eu tirar aqui. Que é o seguinte, ó, final de ano, já estamos praticamente em cima dessas datas comemorativas. O pessoal aqui da Delicata já... Oi, Lu! Ó, Lu, dá tchau pra Lu! Oi, Lu, dá tchau aí, ó. A Lu também já tá aqui. E claro, ó, Manu, o pessoal já preparou tudo. Deixa eu mostrar aqui, antes. Ó a Rainha do Pão, a poderosa. Tá aí, toda poderosa. Essa aí é a mulher da massa, é a Rainha do Pão. É, com faixa e tudo mais, porque ela merece a faixa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Manuela, vamos pra polêmica? Você gosta dele de chocolate ou você gosta dele de fruta? Olha a polêmica, olha a polêmica. O que você acha? Eu gosto dele de chocolate, de preferência, você passa uma manteiguinha, põe lá na chapa, assim, ó, dá uma esquentadinha, só pra fazer assim, sabe? Aí cria aquela camada de fora, esquenta o chocolate. Faz isso, gente, em casa. Faça isso, a nutricionista, uma hora dessas, tá dando essa pituca lá. Mas Fred, não, ó, meu amigo, se você nunca experimentou desse jeito, experimente. Eu vou fazer. Agora é o seguinte, ó, eu confessei aqui, vem comigo aqui, Rainha, vamos passar pro outro lado aqui, porque eu confessei, pra, ahn... Não, peraí, peraí, o João vai brigar comigo, mas parece que do lado daquelas caixas ali de panetone e chocotone, eu não sei se eu tô doida, se eu tô, é miragem, mas parece que eu vi um bolo com pudim em cima, é isso? Ah, é uma taça de chocolate com pudim em cima. Bom dia, Manu, tudo bem? Bom dia, Cecília. Minha querida, mas desse jeito a gente não consegue fazer projeto verão, desanda rapidinho. Não, mas é tudo abençoado, pode comer que é tranquilo. Olha isso, gente. Projeto Verão ano que vem, mano. Chocolate e pudim. Agora é só, acabou o ano, agora é só comer as delícias da Delicata. Ano que vem a gente pensa ali. Viu aí, uma taça linda? Essa, o que que tem nela? É a nossa taça recheada, trufada, com o detalhe que é o pudim em cima, né? Meu Deus. Ela é bem cremosa, viu? Isso aí nós fazemos em comenda. Na ceia, uma dessa aí depois, hein? E é entregue pro cliente desse jeito, nessa taça. Ó, e outro detalhe aí, além desse pudim, o João vai mostrar, tem também variedade de panetones, chocotones, na verdade, né? Isso, Cecília, somos nossos chocotones trufados. Como o Fred mostrou pra vocês, nós temos o panetone e o chocotone tradicional, e temos também o chocotone trufado. Tem o de pistache, de kinder, de red velvet, de ninho e brigadeiro. Red velvet, qual é o nome? Red velvet. Red velvet. Red velvet. Ó, deixa eu te falar um negócio, Manu. Agora, esse aqui, ó, eu confesso que eu confundo um pouco os nomes, que essa aqui, deixa eu ver se a Manu conhece, ó. Conhece, porque a Manu é americana, a Manu é americana. Esse é de quê? Esse aqui é a nossa famosa rabanada, nossa rabanada tradicional, a nossa rabanada red, né? E essa aqui, ó, rabanada com geleia de jabuticaba. Meu Deus. Outras é de leite ninho, nutella e doce de leite. Olha só, rabanada de leite ninho, nutella, doce de leite e geleia de... De jabuticaba. É, rabanada recheada. É, recheada. Pega um negocinho pra eu... É, eu quero experimentar esse aqui, ó. Imagina. Esse negócio aqui tá numa cara boa, Manuela? Manuela, já fala. Manuela, nós é nós, né, irmã? Fala qual que você quer, minha filha, que eu vou levar umzinho pra você. Não, pode ser de linho ou de chocolate, se ela quiser mandar um chocotone também eu quero, eu quero tudo, bem. Eu quero tudo. Já que a Cecília falou que é pra gente preocupar com a dieta só no ano que vem, no ano que vem eu penso nisso, então. Pronto, já vou emendar a volta das férias no fim do ano e pronto. Eu já vou preocupar só o ano que vem, não é? Só o ano que vem. Ó, vou fazer o seguinte. Estamos saindo agora pra casa da nossa telespectadora. Olha, mostra aí dentro, hein, Manu, só pra Manu ver lá. Olha, Manu, olha, essa aqui é a geleia de jabuticaba, ó. Aí, ó. Gente, olha isso. Manuela, eu tô indo pra lá. Gente, era pra cheirar, ele comeu. Olha isso. Era pra cheirar e ele já foi lá e comeu, né? Bom que nada, né? Olha isso. Tá bom, né? Tchau. Aham, tchau. Não traz a minha não pra você ver, viu? Tá bom. Chega aqui sem minha rabanada e meu chocotone pra você ver.